Agora eu tenho um momento muito especial na minha vida, pelo carinho e pelo respeito, e principalmente pelo alto talento do meu entrevistado. É, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Tom Hanks, good morning. Good morning. Vacaxá, você está falando de onde? Eu estou idioma, Milton. Pô, que legal falar com você. Antes que você comece, antes que você fale, fale muito bem e me hipnotize pelas suas palavras, eu vou já dizer que eu adoro o Milton, saiba você, meu caro ouvinte. Eu sou enorme admirador desse homem. Tudo que ele faz é bom. Até quando ele me elogia, eu acredito. Ele vende bem, fala bem. Tudo que ele faz é bom. Eu sou um eterno admirador do seu. Milton, a alegria é minha captiva. Estamos diante de Tom Hanks, do Brasil. Ou seria Al Patino? Ou seria Marlon Brando? Quem que você escolheria, hein? Por exemplo, meu ídolo é o Pelé. E qual é o grande ator da tua vida? Dan Stubach, titular da Hebraica Futebol Clube do Talento. Opa, eu guardei o Brasil, o Paulo Otrane, né? O Paulo, eu trabalhei com o Paulo. Eu admirava muito o Paulo quando criança. Meus pais me levavam pro teatro pra ver dois atores. O Paulo Otrane e o Antônio Fagund. Na verdade, é assim, levavam pra ver o Paulo Otrane. O que levava pra ver o Fagund era o colégio. Porque esse era o mesmo colégio que eu. Então, o colégio levava de tempo intenso pra gente ver o Fagund. Eu cresci vendo os dois. O Paulo foi sempre o ator que eu mais admirei. Porque eu tive contato com ele. Eu fui na coxia, perguntava pra ele como era ser ator. Ele me tratou bem. E cresceu uma amizade que depois a gente concretizou numa peça. A gente tem um ser ruim. Fizemos juntos no Brasil, vejamos pra Portugal e tal. Fizemos uma amizade até o falecimento dele. Muito intensa. Aprendi muito com ele. Tinha muita... Perdão. Muita história boa e tal. Fiz que ele é o cara que eu mais admiro. E a relação mais pessoal. A pessoa que eu mais admiro. No comportamento. No profissionalismo. Com quem eu aprendi muita coisa. Porque teatro e televisão são muito autorizantes. Aliás, nos deu uma entrevista outro dia, Dan. Aqui, que foi espetacular. Reprisamos nesta quarta-feira. Uma da madrugada. E a repercussão foi muito grande. Cidadão maravilhoso. Realmente igual você. Ô Dan Stubach, como é que você se sente como um grande representante hoje da comunidade judaica? Eu sou goi. Mas sou sócio da Ibraquia desde 85, entendeu? E os judeus me ajudaram muito na vida. Minha vida existe em dois momentos. Após a minha ida pra Israel em 85 na Maccabida. Onde o senhor nunca jogou nada. Porque o senhor não nasceu pra jogar nada, entendeu? E depois de ter voltado de Israel, porque realmente Matos Arbaix, Bernardo Goldfarb, Ayrton Klerman, Jaque Leão Terp, os caras mais engraçados do mundo. Eu jamais vou esquecer desses caras, viu? Poxa, cara, eu juntei pra cá. Eu sempre contei pras pessoas, sempre falei que sou judeu, né? E sempre expressei isso nas entrevistas e tal. No começo da carreira com mais timidriz. Mas depois, contando mais da minha história, da minha origem, porque eu achava que era importante pras pessoas saberem. Eu sempre falei, bom, você foi pra Israel, que foi um país criado, construído, né? Depois da guerra, depois de uma tragédia que foi a segunda guerra mundial. Mas eu sempre vi o Brasil, o nosso país, como uma espécie de... Não vou dizer de Israel, mas uma espécie de país que pudesse receber todas as pessoas e todas as crenças, né? Nesse sentido é parecido com Israel, um país que pudesse receber as pessoas. Foi assim comigo, por ser judeu, foi assim com todas as pessoas que estão pra cá. O Brasil, ele tem na sua essência uma vocação pra mistura, né? É a única cidade que eu conheço, o melhor restaurante judaico, tá nascendo ali, o restaurante árabe é São Paulo. E assim por diante. No meu caso, em específico, essa mistura foi muito marcante, porque meus pais... Não, a história é longa, não vou contar tudo o que vai... Mas meu pai... Você que é a vontade. Ah, Milton, assim, né? É uma história muito única, né? Meu avô estudava numa... Meu avô morava numa... O pai do meu pai morava numa aldeia, perto de Cracóvia. Tinha dez irmãos. Começaram a perder as terras, ele era o segundo irmão mais novo, né? Então, ele foi mandado pra cidade pra poder estudar advocacia, pra poder defender a família. Ele estudou quatro anos de pé, porque os judeus não podiam sentar. Quando a guerra começa, ele, por esse estudo de advocacia, ele conhecia um contador, que conhecia um zelador, ele se escondeu dois anos no guia, que depois se escondeu no sota de uma fábrica de carval. Primeiro ele e a minha avó e alguns irmãos da minha avó. Depois disso, tornam dezesseis pessoas. Pra que todos caibam lá, ele entrega o meu bairro pra uma família católica, pra que ele possa passar a guerra ali no sota. Dois anos, um ano e meio depois, esse zelador, porque meu avô dedica o livro, ele escreveu um livro que conta essa história. Eu só soube dessa história quando tinha dezesseis anos, eu não estava morando com ele, e ele gravava no microfone essa história toda em polonês, e depois começou a me contar. Mas, enfim, ele entrou, depois de um ano e meio no sota, eles vão lá, eles vão lá, eles vão lá, eu vou contar pra eles, que meu pai está morrendo de uma missão, assim, de falta de comida, né? Nessa família pra qual ele foi entregue. Minha avó que falava bem, ela é irmã, desce do sota, vai lá buscar o menino. Então, a votação, que era sempre o meu avô contava, uma votação pra ver se trazem ou não trazem a criança. Não ganha prononimidade trazer a criança, mas ganha. Ela vai lá, pega o meu pai, traz ele num saco de estopa, e era sempre a história depois disso, quando eu soube, que minha avó contava, que quando eles falavam num saco de estopa, o menino cai, não tem força pra nada. Meu pai teve problemas até hoje de calcificação, por causa do tempo que ele ficou nesse sótão, ou do tempo que ficou sem comer. Teve ausências, problemas neurológicos, porque toda vez que ele chorava ou gritava, ele era sufocado por um claveceiro, pra que não fizesse barulho. Essa é a história da minha família, né? Depois todos os irmãos do meu avô, menos um, que acabou de passar ela, todos morreram. Os pais da minha mãe, da FN, da minha mãe, é outra história, minha mãe, todos são fuzilados, porque os pais dela trabalhavam numa fábrica, tinha uma fábrica enorme, de química e tal, essa fábrica é formada pelos alemães, os polineses também, e ela foge, nasce na Ucrânia, e depois volta, a mãe dela casa de novo com outro cara, esse cara que é transferido para o Brasil, e é assim que ela vem. O meu pai, depois de dez anos, a família dele vem pra se conhecer numa quente, ali estudando, e enfim, essa é a nossa história, resumidamente. Mas eu não posso abrir mão dela, né? Ela é parte da minha identidade, e ela é que sirva de exemplos, assim, pra gente que a gente tem exemplos de quando o mundo já pode chegar, né? Que a gente possa não repetir também essas coisas, por isso que eu sempre falo. Por isso que eu sempre falo a minha origem. Você é genial, até pra resumir uma história de tantos e tantos anos, em poucas palavras, e de tantas sacanagens, como o maldito do Hitler fez, perpetuou, entendeu? E ele tá nadando no tacho do capeta hoje, de dez mil quilômetros por dia, que eles comungaram. Eu quero dizer o seguinte, o que me chamou atenção, porque eu sei muito da sacanagem, o mundo inteiro sabe muito das sacanagens que passaram os judeus. Agora, essa que o teu pai, os teus tios, a tua família, quem era judeu na escola, tinha que ficar de pé, não podia sentar, isso eu nunca tinha ouvido. É, o antissemitismo, a coisa contra os judeus, foi crescendo aos poucos, né? Então, no começo, foi ação a ação, vamos dizer assim, pequenas atitudes e pequenas atitudes. No começo, tava tudo certo, todo mundo podia sentar, era uma outra piadinha, uma outra coisinha, um outro gole. Depois, os judeus tinham que sentar separados na sala. Depois disso, os judeus tinham que ficar de pé. A coisa foi gradual. E depois disso, eles tinham que parar, eles não podiam mais estudar ali na faculdade. Então, a coisa foi, vamos dizer assim, a idiotice foi crescendo, foi evoluindo. Os negros perseguidos, os judeus perseguidos, outros povos também, né? Os otomanos fizeram lá com os armênios e tal, mas a nossa conversa é outra. Você é genial, você é brilhante, tava vendo o senhor. Eu sempre fico corujando, mas quando você aparece, eu fico, entendeu? E aí, o senhor, no entanto, eu fico à vontade pra falar em rede nacional, rede mundial de internet aí, que o senhor tem um gravíssimo problema, um gravíssimo defeito. O senhor é corintiano. Isso é uma coisa lamentável, o senhor Dão Estúdio. Você sabe que eu falo brinco sempre, porque dos defeitos que eu tenho, isso é o único que eu escolhi, cara. Boa, boa. Você me contou uma... Eu ia falar que eu adoro ser corintiano, cara. Eu adoro, adorava ir pro Pacaembu, né? Encontrar um monte de gente diferente de mim, de todos os cantos, abraçar aquela galera toda quando era gol. Eu conheci o Brasil no estádio. Eu adorava aquilo. Quer dizer, eu tenho filho do Palmeirense, porque a gente morava em Terniz, mas ainda bem ser corintiano. Eu adoro ser corintiano. Uma vez você me contou que, na saída do Pacaembu, que o teu pai falava pra você, põe no Milton Neves aí, põe no Milton Neves. Vamos ouvir o Milton Neves. É verdade? Você lembra disso? É verdade. Mas, assim, o que era mais comum era quando a gente viajava com qualquer coisa assim. Ué, porra. Se eu começar a falar de vocês, eu não vou parar nunca, porque a maior influência da minha vida, eu acho, de futebol, de imaginário do futebol, eram vocês. Meu pai não gostava muito de futebol, nunca gostou muito de futebol, e tinha que aguentar a minha paixão pelo futebol. Então, quando não me levava pro estádio, e a gente tava no carro, eu sempre falava, bota no rádio, bota no rádio. E aí, ele... E era sempre em você. José Silveira, Luan Nogueira, Cândido Garcia, Orlando Duarte, o Eclético, e você. E aí, a gente sempre me ouvindo, eu não ficava quieto, eu não ficava sossegado. Depois disso, depois eu te acostumando, achando engraçado, daí é isso que você falou. Toda vez que a gente saia do estádio, quando eu entra, porque depois de uma certa fase, acho que meu pai começou a trabalhar menos, e daí ele começou a querer ficar mais próximo da gente, de mim e da minha irmã. Então, aí sim, ele ia pro estádio, e aí sim, quando eu entrava no carro, ele falou assim, já sei, bota no Milton Neves, bota no Milton Neves. Que honra, que honra. Milton Neves, já que você gosta, bota aí. Que honra, o Dan Stubach. Escuta aqui, e você tá falando tão suave, você deve estar um pouco com sono, porque você... Não vou falar daquela cena histórica da raquete, por ser bravo daquele jeito, entendeu? Porque um dia, na apresentação de uma programação da Band, quando você trabalhou conosco, puseram a mim de raquete, para conversar com você. Você lembra? Na chamada, era o Milton Neves de raquete contra o Dan Stubach. Acabei apanhando em você. Não, e daí hoje eu falei, não, eu tô com sono, eu tô bem, eu tô tentando ser bem claro, assim, às vezes eu começo a falar muito rápido, eu tô com mania de rádio. Eu tô com mania de rádio, às vezes eu começo a falar muito rápido, o senhor não entende. Então, eu tô aqui, tranquilo. Isso que você contou, um amigo meu, hoje mesmo, falou, eu falei, pô, vou dar entrevista com o Milton Neves, pô, o Milton Neves, que um dia, me deu pra você e falou assim, Dan Stubach, o nome é mais bonito da televisão brasileira. Agora é o seguinte, vamos ver se você honra o povo judaico, que eu já falei vacaxá, todá, todarabá, entendeu? Mite um good morning aí pro Tom Hanks, entendeu? Mas agora é o seguinte, o Avi Gelberg, que é o ex-presidente da Hebraica, grande empresário lá em Sorocaba, ele tem umas perguntas pro senhor, eu quero ver se você vai matar, quer ver? Avi Gelberg, por favor, manda a brasa aí. e sobre isso, isso é sempre que ele é muito bom, e ele é que o homem rapido é muito bom, que ele é uma pessoa bonita, Eu só entendi duas palavras Milton Neves e o resto E o Puxa Saco também O que o Ave falou? Eu não entendo, Hebraico Eu entendo uma coisa ou outra Porque é importante dizer Que a minha educação Eu não tive uma educação judaica forte Eu tinha uma educação religiosa forte Eu tinha uma educação cultural muito forte E outra coisa Meus pais eram muito marcados pela guerra São ainda, mas eram mais E eles tinham muito a ideia De que eu me tornasse brasileiro E que as coisas, entre aspas Que aconteceram antes fossem esquecidas Porque eram muito doídas Eu digo isso porque eu demorei para entender Hoje em dia eu entendo com mais claridade Então meu pai nunca contou uma história da guerra Contou depois quando a gente foi para a Polônia recentemente Minha mãe deixou parentes na Polônia Porque a Polônia é muito amada ou odiada Pelas pessoas vivendo a relação que tem Mas a maioria das vezes é odiada Por sua participação na guerra Pelos judeus Mas no caso da minha mãe e do meu pai Tiveram poloneses, não judeus Que os ajudaram, ajudaram as famílias Então sempre uma relação misturada Mas onde o carinho também foi presente Eu digo isso tudo Porque eu só fui ter educação religiosa judaica Porque eu fiz o barulho Só que meu álbum me levou E depois por conta dessas histórias Que eu fui conhecer Então eu nunca tive uma educação De falar hebraico Ou de estudar em escola judaica Entendeu? Sempre foi uma relação de identidade cultural E aí eu estou falando tudo isso Para dar a minha desculpa De que eu não falo hebraico E entendo uma coisa ou outra Mas a minha relação é muito Eu venho da Minha família toda Eu venho toda da Polônia A educação intelectual europeia ali Dessa galera É diferente Mas enfim Eu só sei falar o hebraico Tanto quanto você Eu só sei o Vakashah Obrigado, muito obrigado Vakashah, por favor E acabou o meu hebraico Entendeu? E achei também A Folha de São Paulo de lá O mais importante jornal lá de Israel É o Idiotaronot Idiotaronot Últimas notícias Porque o hebraico Ele tem uma pronúncia Assim um som Austero demais Idiotaronot Precisa ter garganta E céu da boca para falar É uma expressão de um povo A língua No caso do hebraico É muito parecido Com a personalidade do Sabra De quem mora lá Uma coisa meio rude Assim Meio objetiva Sempre Enfim Tem um personagem meu Que você assistiu Que é o Tempo de Paz Que fala isso Que é o polonês Que vem lá Na planta Então no Brasil Que ele fala da língua E o quanto a língua O português Para os europeus Ou para quem vinha de fora Era uma língua doce Bonita Porque ela é cheia de Anzins Não Era uma língua Que dança O hebraico não É uma língua reta Ô Dan É o seguinte Eu estou aqui na minha casa Já faz tempo Por causa da pandemia E na mansão Está na mansão Não A casinha é pequena Pô Era aqui E eu não tinha nada Até ir para Israel Em 35 Na volta Banco Cidade Macacão tip top Sabe Construtora Seiza Nossa Várias empresas Eu vou esquecer Aqui Várias empresas Você já escreveu O livro Ou vai escrever Não Eu escrevi sim Mas eu estou escrevendo Um outro agora Com nome assim Ou Abutre E depois eu vou te mandar Mas eu vou te mandar também Depois na produção Vai pegar teu endereço Que eu vou mandar O que a gente fez Em 2016 Mas só fala de Israel lá Tem muita coisa de Israel Porque Israel E eu fui casado Com uma árabe Entendeu E sem dúvida alguma Israel mudou a nossa vida Para muito melhor E aqui no meu quarto Eu tenho dois quadros De Jerusalém Dois pintados Que eu comprei lá Estão aqui na cabeceira Inclusive eu gravo Para a comunidade judaica Agora no ano novo E tal Sempre com um quadro judaico Aqui na parede Agora é o seguinte Quando eu ia muito lá Desde 85 Que eu sou sócio Geralmente eu tenho Mudei por muito longe Em relação a lá Eu tenho ido pouco Mas eu frequentava Toda sexta-feira Com vários amigos lá Abílio Kukie O Naum Shapiro Tudo gente boa Sérgio Terpes Que está no céu Já que ele é um terpes Bernardo Goldfarb Eu ia na sauna E depois que você vai lá Na sauna e tal Nada um pouquinho Massagem A gente fica conversando ali Tomando cerveja Aí no meu tempo Ali no meu tempo 86, 87, 88 Tínhamos toda sexta-feira lá Há quatro ou cinco Sobreviventes Dos campos de concentração Do excomungado Do Hitler E eles tinham No braço É claro Não sai nunca Aquelas marcações O número dele De prisioneiro E eles contavam Para a gente Basicamente o seguinte Ó Esses fragmentos De filmes Que escaparam ainda Que os nazistas Conseguiram destruir E tal Mas sobrou Alguma coisa Fotografias São todas horrorosas Mas tudo isso É 0,0001% Em relação Que nós realmente Passamos Eles contavam Aí dali um ano E tal Um deles morreu Eu acredito Que os cinco Já morreram Mas eu conheci Muito os cinco Prisioneiros Daquele campo De concentração Mais famoso Do mundo lá O que eu preciso conhecer Porque Jerusalém Conhece tudo Como é que chama Lá o Birkenau Eles eram de Auschwitz Entendeu? Então Eu queria que você Falasse sobre isso Porque a gente tem Eles falavam Vocês tem fragmentos Da verdade 0,1% Vocês não tem A mínima ideia Do que foi Aquele inferno É Por exemplo Quando eu conto Essa história Minha Do meu pai Dessas 16 pessoas Que estavam no sol O único sobrevivente Agora é meu pai Que está passando Agora é um momento Muito difícil Ali no hospital Tentando sobreviver Ele é o último É O último O último Que pode afirmar Que aquilo lá existiu É A Os sobreviventes As pessoas Elas estão todas Indo embora, né Ficam as histórias E no tempo De hoje em dia As histórias São contadas De diversas maneiras As pessoas Se dão liberdade De dizer que Muitas coisas Não existiram Não só Que o local Se não existiu Ou que ele não existiu Da maneira que se conta Ou sei lá Que a ditadura No Brasil Não existiu Ou que Aí vai As pessoas Hoje em dia Criam teorias Sobre o que existiu O que não existiu Com muita Cara de pau Eu acho Eu acho que Como a gente disse No começo Da nossa conversa Que as coisas Precisam ser contadas Precisam ser ditas Precisam ser mostradas Todos os filmes Todas as fotos Todas as histórias Esse sobrevivente Tem um museu Lá em Washington Um museu maravilhoso Holocausto Eles sempre botavam Dois sobreviventes Eu já falei isso No quebreco Eu podia fazer isso também Em alguns lugares Sempre botavam Dois sobreviventes Em uma mesa Para quem quiser Sentar com eles Para eles contarem as histórias Fazia bem a eles E a quem ouvia Então é isso A gente viveu Eu infelizmente Aquilo Como humanidade Como sociedade Como povo Como ser humano Mas nada Infelizmente Afirma Que a gente não possa viver de novo Talvez a nossa única Possibilidade De viver de novo O atalho Para que a gente não vive isso de novo Um caminho possível É continuar contando a verdade Continuar falando a verdade E não se esconder Lá em Nova York É claro Tem mais judeu em Nova York Do que em Israel E os judeus ortodoxos Lá no metrô Uma vez Minhas netas hoje Têm 17, 12 anos Mas quando elas tinham 5, 3, 4 Por aí Eu chegava Um judeu ortodoxo Lá no metrô A menininha minha Mabe Falava Papael 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 E eles ficavam bravos Eles são muito bravos São Tem muitas turmas Dentro dos judeus também Como tem em qualquer religião Qualquer povo Tem os mais ortodoxos Menos ortodoxos Os que estivessem de preto Com chapéu alto Chapéu baixo Barba grande Bala pequena Tem de tudo Tem de todas as turmas De todas as origens Lá em Jerusalém A capital mundial da fé Eu falava Capital mundial da fé Jerusalém Al-Qudis Como dizem os árabes Em hebraico É indivisível E eu esqueci Em Jerusalém Os árabes Chamam de Al-Qudis A santa E os judeus Os judeus Eu esqueci Mas é A indivisível Entendeu? Então nós fomos Num bairro De judeus ortodoxos Eu, Asmar Santos Samuel Ferro Frão Augusto Que está no céu O Paulo Adário Que era do Jornal do Brasil Hoje ele é um grande executivo Da Como é que chama aí? ONG Essa ONG Mais importante de todas Que me fugiu o nome aqui E uma moça Uma repórter também Do Globo do Rio de Janeiro Nós entravamos Nós estávamos com a saia Normal e tal Rapaz Começou a voar Pedra das janelas E tal Porque a moça Estava aparecendo O joelho Entendeu? Entendeu? Eu vou dizer uma coisa Para você Ali foi brabo Correndo Os marçantes Vamos voltar para São Paulo Vamos voltar para São Paulo Jogaram pedra das janelas Porque ela estava Aparece os joelhos A mostra Entendeu? Eles são muito radicais E não servem ao exército Não servem ao exército O que eu acho Claro é uma sacanagem Mas enfim É bom que as pessoas entendam Quando a gente está falando De um povo nômade Um povo que viajou Para o mundo inteiro As diversas diásporas Como a gente diz São as guerras Foram fugindo Foram se espalhando Pelo mundo E boa parte da força Que tem Com a sua continuidade Da sua sobrevivência É se fechar Nas aldeias Se agarrar As suas tradições Quando eu conto Da minha história Que é ter se aberto Ao Brasil Que é essa ideia Dos meus pais Menos do meu Meu avô Era uma coisa A ser avô Brasil Não esqueça De onde a gente é E de onde a gente veio Para eles Isso que a gente fez O que a gente faz Não é bom Não é Não é importante O importante É estar fechado Numa aldeia Com as suas tradições Firme a elas Agarrado a elas Para que eles possam Ter continuidade Ter filhos entre si E tudo mais Então acho que Quando você encontra Uma turma dessas Ela está agarrada A sua tradição Para terminar Para não tomar mais O tempo Amável Dan Stubach Esse ator genial Do Brasil E logo logo Do mundo também Como é que Até porque eu falei De Nova York O que tem de judeu lá Pelo amor de Deus Tem mais do que em Israel Como é que Vocês da comunidade judaica Viram Como é que você Viu a vitória De Biden Contra o Trump Que era o favorito Você está triste Com essa Você ficou feliz Não Não A turma Aí que está Mil Eu comecei a botar Names Eu cato na internet Eu não sei fazer meme Então eu boto lá Eu sigo você Você me segue Eu boto lá E os bolsonaristas Mais de mil Me bloquearam Entendeu Eu fui em junho Primeiro de junho Eu falei que O Biden Ia ganhar Porque o Trump Teve um azar danado Com a pandemia E o jeito mal Que ele conduziu A pandemia E porque também Aquele bandido Daquele policial Asfixiou com o joelho O coitado negro Indefeso E aquelas manifestações Todas Então primeiro de junho Eu chutei Igual eu falo O Corinthians vai perder O Corinthians vai ganhar Então eu acertei Agora esse cara Tá vendo Você é um traidor Pô Eu não sou Eu votei no Bolsonaro Porque eu sou É contra o PT Entendeu Eu voto demais Vamos falar a verdade Entendeu Agora pra mim Tanto faz Eu dependo só Da minha garganta Da minha boca Da minha cabeça E também da minha saliva Da minha garganta Da minha língua Agora os caras Ficam bravos Então se eu botei memes Lá do Muitos engraçados Que criaram por aí E eles ficaram bravos Comigo Os memes Contra o Trump Eu quero que você dane Pra mim qualquer um serve Olha da minha parte Cara Eu queria muito Que o Biden ganhasse Eu achava importante Acho que a mensagem Que o Trump Vinha passando Pro mundo Era uma mensagem De Ah Ele por exemplo Em relação aos grupos Supremacistas Fascistas Brancos Ele nunca os criticou Nunca Nunca condenou Essa galera maluca Entre eles Neonazistas E tudo mais Acho que ele tem Um pensamento Econômico Com o qual eu gosto Gosto Eu sou um cara Eu acredito No capitalismo Na De concorrência Mas eu acho Que algumas coisas Em relação a A questão ambiental A questão A questão global Essas coisas São muito importantes A questão De se tratar Os negros De maneira E qualitária Não só os negros Mas todos Acho que o governo De alguma maneira Não protegia Não estimulava Eu acho que Ele tinha uma postura Que eu não gostava Mas aí já é uma questão Pessoal Ideologicamente Politicamente Eu achava importante O Biden Eu sempre sou a favor Da troca Seja Da Sei lá Que na próxima Eventualmente Que vem o republicano Eu acho saudável Eu acho saudável Que a gente sempre troca Que a gente sempre alterna E a história do Biden É muito boa Parece um cara ético Correto Acho que é um sopro De esperança Para o mundo Porque o que o Trump Vinha vendendo E fazendo Eu não achava bacana Não Agora a comunidade judaica Eu não posso responder Por ela Mas acho que Para que isso Acho que a galera De Israel A galera que gosta De estar na Do primeiro O primeiro Eu ia preferir o Trump Preferiria o Trump Eu acredito Olha A você que é um grande ator Um grande artista Não podemos terminar A entrevista Tem falado Por que que um povo Tão sofrido E perseguido E até hoje Quando eu voltei De Israel em 85 Com um colega meu Que está no céu O Ayrton Klerma Da CEISA Consultora Que não tem mais Eu comprei uma cobertura Duplex Lá no Dele Na Constantino de Souza No Campo Belo E aí Todo dia tinha um recado Do Ayrton lá para mim Olha Vem cá Vou te dar um Ele foi na minha casa Levar voucher Quem sabia o que que era Lá na Capote Valente Levar passagem Tudo E eu nunca tinha pego Um avião internacional A única viagem de avião Até 85 Que eu tinha feito Era para Foz do Iguaçu Em 78 No meu casamento Com parada em Curitiba Aí eles ficaram ligando Ficaram ligando Aí um colega meu Que está no céu Não vou falar o nome dele Você vai se meter com o judeu? Aí O cara Essa rita tua lá Vai ficar 30 vezes mais cara Esse não faz negócio Pes não O judeu passa a perna Passa a perna Larga a mão disso Pois eu contei para ele O que que os judeus fizeram Me venderam por um terço Essa cobertura duplex Que fizemos retrofit nela agora Meu filho mora lá Entendeu? Está uma felicidade danada Um lugar espetacular Mas o judeu Ainda tem essa perseguição ao judeu? Esse mau humor Esse mau olhado por judeu Ou você sente que diminuiu? Não, tem preconceito É evidente que tem E as pessoas me perguntam muito Se eu já sofri Esse tipo de preconceito Eu não lembro, cara Eu fico sofrendo Eu não percebi Na minha vida Um outro comentário Meio bobo às vezes Uma outra piadinha Meio boba Mas nada que tenha me ofendido Ou que tenha me impedido Eu acho De fazer qualquer coisa Isso na minha história Mas quando eu começo A ver ao redor Eu também Não tinha um olhar Tão atento Tão alerta para isso Eu só queria seguir em frente Ser feliz Fazer o que Enfim, que eu tinha que fazer As pessoas Eles se apegam demais A essas coisas E outras coisas Acontecem E tem que ser condenadas E punidas mesmo Eu acho que tem Como tem com tudo Hoje em dia Tem grupo para tudo Tem preconceito para tudo O cardápio está cheio É O negro que o diga O negro que o diga O negro também Não adianta Essa hipocrisia Eles são perseguidos Sim Mas olha o Jacques Terpes Aqui no WhatsApp Fala para ele Do bom humor judaico Do Jacó E da Sara É uma piada velha Entre os judeus É o seguinte O Jacó estava morrendo lá O Jacó estava Às 49 do segundo tempo Entendeu? Estava lá Aí a Sara Confortando o Jacó Aí o Jacó falando para ela Não, bem Não é tanto certo Eu vou para o céu Você fica aí Cuida dos nossos filhos Nossos netos Aí o Jacó Mas Sara Você lembra quando a gente Chegou no Brasil Fomos lá no Bom Retiro E fizemos aquela lotérica Lembro, Jacó Mas depois Teve um roubo Lá roubaram tudo Tive que pagar a caixa econômica Que quebrei Você lembra? Lembro Depois nós montamos Uma padaria no Brás A padaria estava indo bem Dali um pouco Pegou fogo Pegou fogo Perdendo tudo Depois eu montei Aquele restaurante Lembra? Lá no Itaí Você lembra? Você era cozinheira, Sara Não, eu lembro sim Só que aí Pegou fogo de novo Ô Sara Você é um pé frio Desgraçado Quem conta essa piada Contava para mim Toda hora E com a virada Era o Tony Ramos Tony é o maior rei De piadas judaicas Quem? Tony, Tony Ramos Ah, Tony Ramos Não, e eu só Para simplificar Eu falei Três desgraças Na vida do Jacó E da Sara Mas ele O Jack Terps Conta umas trinta Umas trinta Coisas que a Sara Deu azar para ele Pô, o cara está molendo Vai ser pé frio Assim no inferno Ô Dan Stubak Você é um gênio Tá bom? E por quê? E quem é que chama você aí No rádio Na televisão? Dan Stubak Deniro Tudo Brando Alpatino Você é tudo, hein? Você que fala Você que fala Isso Você que fala Com muito carinho Ó, uma coisa Que eu não falei Que eu ia falar E não quero esquecer De falar Quando eu era pequeno Para todos os ouvintes Hoje a gente já tem PlaySafe E todas essas coisas A relação que as pessoas Tem com futebol É outra Na minha época O futebol não passava na TV Passava um jogo E ali lá E eu não tinha pensado Não tinha nada De jogar futebol de botão Quando eu jogava futebol de botão E minha mãe odiava Meu pai odiava Porque eu ficava berrando E imitando os narradores Na verdade Não os narradores O narrador Que era o José Silveira Imitava o Sepon Que era o Vandereiro E o Vandereiro E o Cândido da Ciro Imitava o comentarista Que era o Orlando Mas quem eu mais gostava de imitar E ficava horas falando Era o meu Flamengo Eu ficava falando Meu Deus Eu falava Eu menininho Sei lá Oito, nove, dez Dez, onze, doze Treze anos Imitando você Eu imaginava o futebol Através de vocês Eu já te falei Especialmente Um dia que a gente Se encontrou no Rubaiá Provavelmente No meu aniversário Porque eu vou sempre No Rubaiá No meu aniversário Por causa do meu avô Que era o restaurante Preferido dele E a gente se encontrou Lá você comendo Um minuto E contou essa história Lembra? Pô, mas se Netamente falando Netamente falando Se você tesse Uma gravação dessa Eu ia Eu ia ficar Muito feliz Agora você Falou também O seguinte Agora eu prometo Encerrar Que você precisa dormir Você tem que decorar Texto e tal Que eu sou o maior Decorador de texto Do Brasil Que eu tenho informação E numa lida Já decora Você falou pra mim Assim que Rapaz Você falou que Você me ouvindo Na Rádio Bandeirantes Você acha que Você entendeu Que aquela é a minha história O dia que Pelé me viu Dava um bom filme Aquilo é lindo demais Aquilo é maravilhoso Bom, ninguém conta História como você Não interessa Na verdade Interessa a história Sempre falo isso E você Aquela história Conta aí Eu adoro essa história Ela é simples E linda Conta aí Não, eu vou reprisar Temos a gravação já Sim Mas eu quero liberar Se eu ouve aí no rádio E eu queria que você passasse Pra produção Guilherme Cimatti Que é teu fã também O mundo é teu fã Que você dê o seu endereço Que eu vou te mandar Meu livro E como um bom judeu Você vai receber um sapato Rafarilo meu Tá bom Tá bom Você dá o número Do teu pé pra ele aí Então vamos lá Guilherme Cimatti Você fica na linha aí Porque eu vou reprisar Então O dia que Pelé me viu Tá vendo gente Dan Stubach Dizendo que essa minha história Essa é verdadeira Tem algumas que são as paia Entendeu E que merecia o filme Então olha Todá Todarabá E até a próxima Viu Todarabá Zacaxá Eu adoro você Como já falei Repeti Repetirei Um abraço a todos os ouvintes Bom domingo a todos Boa semana É isso aí Tamo juntos Vai Corinthians Tá vendo É nóis Vai Corinthians Uma aula gente Dan Stubach Faz bem pra alma Esta aula dele Tá bom Tchau Tchau